O primeiro semáforo inteligente que vai ser instalado aqui em Goiânia, aqui no cruzamento da Ianguera com a BR-153. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o secretário municipal de trânsito, Fernando Santana. Fernando, explica pra gente como que vai funcionar, qual que é o objetivo desse semáforo inteligente? O objetivo principal é melhorar a fluidez no transporte dos veículos em Goiânia, principalmente do transporte coletivo. Esse semáforo vai funcionar de tal forma que ele por si só vai fazer o controle dos cruzamentos, observando as vias que já não tem necessidade de estar aberto o semáforo, fechando aquele sentido e abrindo o outro sentido que porventura esteja talvez até congestionado, ou seja, muito carregado. A diferença dele com o que nós temos hoje em Goiânia é que os demais são programados, o tempo é programado e definido por um técnico da nossa engenharia de trânsito. Esse não, esse ele estará inicialmente sendo programado, mas ele vai mudar sozinho o seu comportamento. Com isso, obviamente, nós vamos ter a garantia de que a fluidez será bem maior. E observando que a questão do transporte coletivo terá preferência, nós estimamos que nós vamos reduzir em pelo menos 50% o tempo das viagens do ônibus fazendo a sua rota. Quer dizer, um ônibus que faz, a exemplo, a rota dele em duas horas, provavelmente ele vai fazer em uma hora. Então, a prefeitura, com isso, estará contribuindo muito com o transporte coletivo de Goiânia, porque as empresas, sem ter que fazer investimento, ou seja, adquirir novos ônibus, poderá aumentar em muito o número de viagens. O mesmo veículo que faz uma viagem em duas horas estará fazendo a viagem em uma hora. Então, no mesmo tempo que ele gastar, ele vai fazer duas viagens. Então, vai, sem dúvida alguma, aumentar a oferta para a população, que é uma grande agonia que se tem hoje na cidade de Goiânia. Na prática, para o pessoal entender um semáforo que ficaria fechado ali por dois minutos, ele entendeu que o trânsito está liberado, ele vai abrir e reduzir esse tempo. Exatamente. Vamos supor que está programado ficar dois minutos em cada sentido. Mas se ele está aberto no sentido, com um minuto acabou o trânsito, ele já fecha e abre o outro sentido. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Só isso. Só isso.